É tempo de aprender Ele não disse que seria fácil a vida aqui É preciso entender Seus planos são mistérios revelados pro meu bem Que todos possam ver Que hoje eu trago as marcas do Evangelho que Ele colocou em mim E assim Sei que vou vencer Nada e ninguém poderá mudar Tudo que Tu tens preparado para mim O Deus em quem eu sou E aquele a quem eu sirvo E diz a minha paz que o sou Diz a minha paz que o sou Nada e ninguém poderá mudar Tudo que Tu tens preparado para mim O Deus em quem eu sou E aquele a quem eu sirvo E aquele a quem eu sirvo E diz a minha paz que o sou Nada e ninguém poderá mudar Tudo que Tu tens preparado para mim O Deus em quem eu sirvo E aquele a quem eu sirvo E diz a minha paz que o sou Nada e ninguém Nada e ninguém Na sua vida Ele não muda Ele não muda Ele cumpre as suas promessas O Deus em quem eu sirvo E a minha paz que o sou E a minha paz que o sou A paz, a paz, a paz, a paz Nada e ninguém poderá mudar Tudo que Tu tens preparado para mim O Deus em quem eu sirvo E aquele a quem eu sirvo E diz a minha paz que o sou 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 Diz a minha paz, os dois.